Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo pra vocês. Estão escutando esse barulhinho? Vou mostrar pra vocês aqui o que é que tá acontecendo. Gente, o marido tá em casa hoje. Tá tirando aqui, ó. O que eu não tirei. Olha esses lados aqui da parede do banheiro. Como que tá. Olha só, ele tá tirando tudo. Pra quando o pessoal vir arrumar. Como eu falei pra vocês. Deixa eu sair daqui do barulhinho. Como eu falei pra vocês, eu acionei o seguro, né? Aí vai vir o rapaz arrumar isso aí. E a gente vai pintar. Eles pintam também, mas a gente quer pintar. Né? Igual já arrumou de outras vezes e tá do mesmo jeito. Só a sala que eles arrumaram, umas duas vezes que deu certo. Mas ainda tem um pouquinho ali, né? Aí o marido tá ajeitando aqui. Pra quando ele vier já tá, entendeu? No jeito que é só arrumar mesmo. Gente, a gente pensou que era coisa pouca. Mas o marido começou a tirar. Olha só. Já tá bem aqui, ó. Guarda-roupa da Duda. Novinho começando a amofar. Aqui é muito frio. Tem muita umidade. É complicado, né? O marido tá dando mais uma limpada aqui, onde eu passei. Por quê? Porque tá muito ainda, ó. Ele tirou bastante ainda aqui essa parte. Pra depois a gente vir aqui, que tem umidade bem aqui na cozinha. E depois vamos pro meu quarto. Aqui é a porta de entrada do quarto, né? Aqui é a minha cabeceira. A gente vai tirar ela, porque quando a gente tá deitado, tá sentindo um cheiro muito forte e mofo. Eu tô de máscara. Deixa eu tirar pra falar com vocês. Ali naquela parede, ó. Já tá tendo infiltração, ó. Isso tudo a gente vai ver hoje. Então, a gente vai tirar isso aqui tudo. Afastar esse guarda-roupa pra ver como é que tá, né? Porque o de Eduardo tá do jeito que tá. Imagina esse meu, que eu não mexo. Aqui, nessa parte, eu não sei. A gente vai olhar por baixo. Mas aqui eu não tô sentindo cheiro de mofo, não. Só é mais ali. Eu tava falando até pro meu marido pra gente inverter. Colocar a cabeceira pra cá. E as coisas pra ali, mas não vai dar certo, né? De todo jeito. Então, vocês vão acompanhar aí, tá bom? A gente marido tá tirando as tomadas dos criados-mudos. Os criados-mudos foi a gente que fez, tá? Esse e aquele lá. A cabeceira também, ó. Essa cabeceira foi a gente que fez também. Aí, tá tirando as tomadas pra poder tirar os criados-mudos. A gente vai reaproveitar eles, né? Aí, tá tirando uns pouquinhos. Gente, terminou de tirar aqui os criados-mudos. Aí, tamo tirando agora a cabeceira. Ela é bem pesada, porque ela é de MDF. Aí, amor, tá tirando ali, eu vou ajudar, tá? Tendo já a luz pra vocês verem isso aqui direito. Mas olha só como tava por trás. E ainda tem uma madeira que não deixa encostar na parede, né? A cabeceira. Mas olha a feiura. Aí, eu mostro já já. Deixa eu terminar de tirar aqui, tá bom? Olha o estado que tá essa parede. Ai, tô cansada. Mó do cheiro. Tá assim, eu tô de máscara. Tirei aqui a roupa, que a gente vai afastar esse guarda-roupa que faz muito tempo que não afasta. Mas já dá pra ver ali. Como tá só essa parede. E ali, ó. Começou também a infiltração. Aí, vamos tirar tudo aqui. Só como tá aqui por trás. Esse fio é do interruptor aqui que a gente fez. Tem até vídeo no canal. Olha isso. Ai, deixa eu abaixar. Espero que... Olha... Ai, filtração. Tá desse lado. Olha isso. Caraca. Colocou a luz. Olha... Olha essa infiltração. Olha o estado do guarda-roupa. Olha os bolos. Muito mofo. Que pena, gente. Estraga tudo, né? Olha. Ele vai ter que descascar. Isso aí pra poder... Muita coisa. A outra tá aqui. O Tó saiu. Mas a Maia, não. A Maia tá... Sai daí, Maia. É, eu tava varrendo a casa. Ele tá brigando, gente. Só porque pegou uns pelinhos. Olha como ele é nojento. Fala aí. Caraca. Ia perder meu guarda-roupa. O jeito que tá aí. Passa por baixo. Uh, cadê sua máscara? Meninas. Obriguei marido a usar máscara. Porque o cheiro tá muito forte. Aí ele tá... Tirando essa parte aí. Ainda bem que a gente já comprou a tinta. E... Essa parte de fazer esse acabamento aí. É por conta da construtora. Que essa casa aqui foi comprada pela caixa, sabe? É sofrimento. É sofrimento. Torrada. Até assim. Porque a amor tava aqui arrumando e eu fui fazer almoço. Não deu pra gravar, mas... Olha a parte toda aqui. Olha a parte toda que tá... Olha a parte toda que tá... Com infiltração. Tirou tudo. É... Não colocamos o guarda-roupa no lugar, ó. Porque tem que esperar o pessoal vir pra... Pra arrumar, né? Pra gente poder pintar. E eu tô pensando em deixar a minha cama assim. Não sei. O que é que vocês acham? Me fala aí no vídeo. Se fica legal. O problema é mandar a cortina ali. Talvez eu deixe do mesmo jeito. A cortina ali atrapalha um pouco, né? Vamos ver. Aí depois eu falo pra vocês como que... Que vai ficar direitinho, tá bom? Espero que você... Desculpa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, gente, deixa o seu like. Compartilha por alguém. Com alguém que esteja passando por esse momento tão chato, né? E quando eles virem arrumar... Eu mostro pra vocês. Mas se isso demorar muito, quem vai arrumar vai ser a gente. Porque não dá pra ficar com as paredes de jeito, né? Aí eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Beijo da Sil. Tchau.